Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou estar mostrando para vocês aqui um kit que eu montei E gostaria de saber a opinião de vocês também sobre o passo a passo, quem quiser que eu faça o passo a passo Só deixar nos comentários, tá? Eu preciso muito saber da opinião de vocês Como eu já havia falado, eu comecei a costurar agora há pouco tempo e eu sempre tive muita vontade de costurar Então, esse aqui é o meu segundo puxador de geladeira que eu fiz Primeiro não saiu lá essas coisas, mas fiz, né? Nesse segundo aqui eu já caprichei mais, tá? Então, puxador de geladeira vertical, eu coloquei aqui um lacinho para dar um detalhe Porque o pano em si é bem bonito, né? A estampa Eu fiz ele aqui no velcro costurado, tá? A parte de dentro aqui eu coloquei no azul Gente, não tá bem feito não, tá? Mas eu fiquei muito feliz com o resultado Então, o parzinho aqui Puxador de geladeira Esse kit acompanha, então, o par de puxador de geladeira Eu fiz aqui o porta-pano de prato Combinando as cores também, tá? Esse aqui eu fiz a mega rosa Com uma, duas, três, quatro carreiras Aqui eu coloquei a argolinha menor, né? Na parte de cima Aqui, ponto picô Fiz uma mini joaninha, que é a coisa mais linda do mundo O crochê também Argola maior Fiz aqui o ponto picô também O que mais? São quatro peças, tá? Aqui, pano de prato Como eu havia falado pra vocês Eu fiz ele Barrado de tecido Esse barradinho aqui eu já ensinei, né? O barradinho de crochê eu já ensinei Na... Numa videoaula Eu já fiz Mas eu já tô com outro modelo novo Tá? Quem quiser pode estar colocando nos comentários também Me incentivando aí a mostrar pra vocês, tá? Ó, em volta Eu coloco, eu fiz aqui Como eu falei pra vocês O caseado, tá? Não finalizei aqui Só no tecido, não Eu fiz aqui o caseado Ficou bem bonito E a quarta peça do kit Pra deixar a cozinha Bem bacana Bem bonitinha Eu fiz um vazinho Aqui eu tinha um vazinho Um baldinho Rosinha Bem clarinho Com a sobra do tecido Que eu fiz Sempre sobra, né? O barradinho de tecido O puxador de geladeira vertical Eu fiz as tulipas A tulipa também eu já ensinei Eu ensinei o chaveiro da tulipa Mas quem quiser Eu posso estar ensinando também Como fazer esse vazinho Que eu já ensinei No crochê Eu ensinei no crochê O vazinho De tulipas no crochê Esse aqui é tecido, tá? Então Aqui tem Argila Que é pra deixar bem firme Eu fiz as folhinhas Também com feltro E um aramezinho Tá? O arame já é verdinho mesmo Não precisei encapar Nem nada, não Então Nossas peças O kit pra cozinha Pano de prato O par do puxador De geladeira O vazinho Né? O que mais? E o porta-pano de prato Eu tô preparando um de sushi Que ele vem O pano de prato Com barradinho de sushi E esse Barradinho já é diferente Já não é dessa mesma forma Que eu fiz Eu já fiz um diferente Que o próprio crochê Ele já vem Passa-fita Tá? Eu vou passar a fita No próprio crochê E Puxa-saco Do sushi E vou fazer um pegador De geladeira E vou fazer Um Pegador de geladeira Um Ai, pegador de panela Desculpa E vou fazer Também Um porta-pano De prato Ele é diferente Ele não é assim Não Ele Eu vou utilizar Só essa parte Aqui da argola A outra É pra gente Tá colocando Naquela alça Do fogão Aquela alça Da frente Do fogão Ele vai Passar Pela alça Ou então Quem tem na cozinha Aquelas barrinhas De ferro Também pode Tá utilizando Esse tipo De porta-pano De prato Você vai Passar Por dentro Do Da alça Do fogão E vai Prender com Um botão Aqui na frente Tá? Ele é estreitinho Assim Envolve Então Preciso da opinião De vocês Quem gostou Desse kit Quiser Tá comentando Ah O Josiane Faça aí O passo a passo Desse kit Só que A parte da costura Eu vou ensinar Do meu jeito Tá? Eu tô aprendendo Agora Então Eu não sou Uma mestre Na costura Não Mas Dá pra eu ir Mostrando pra vocês Como eu fiz Tá ok? Então deixe nos comentários Se Deus quiser Eu vou ensinar O passo a passo Desse kit Um por um Pra vocês Tá? Que Deus abençoe A todos Fiquem com Deus Tchau